E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gunnar Corrêa aqui e nesse vídeo eu estou aqui para te mostrar o nosso, abre aspas, novo produto aqui da Satellasoft, nosso novo sistema, nossa nova aplicação, que é o nosso site de quiz. Então esse aqui é um produto já existente para quem acessa a Satellasoft, já viu esse cara aqui lá no nosso site de cursos, que o link está aqui na descrição. E o que aconteceu? Nós desmembramos esse cara, então o quiz ele acabou virando um produto à parte, então um sistema à parte, tá? Então antes era lá no site de cursos, agora ele tem um sistema próprio para ele, com tudo organizado, estruturado só para receber os nossos cursos, beleza? Então é o seguinte galera, acessando quiz.satellasoft.com, você pode participar de um sistema de pesquisas e respostas, ou um quiz, de forma gratuita, sem precisar de cadastro nem nada do tipo, tá? Então o site foi lançado recentemente, todo repaginado, pensado aí em vocês usuários, beleza? Então basicamente aqui eu estou na home, aqui embaixo nós temos os nossos termos de uso, tá bem? Contato, se quiser falar com a gente sobre algum assunto, vai para a Satellasoft para você ler nossos artigos, e vai para a Satellasoft para você adquirir nossos cursos, tá? Também tem aqui em cima o mesmo conteúdo. Aqui em quiz você vai ver por sessão, então quiz de PHP, CSS, HTML, JavaScript, banco de dados e Unity 3D, por exemplo, tá bem? Aqui na home então galera, a gente tem o seguinte, tem aqui nossos últimos quizzes, em breve quiz de Python, quiz de Redis, tá? No escopo já para entrar até o final do ano, tá? A gente tem aqui nossos últimos cursos que foram cadastrados lá na Satellasoft, tá? Então ele vem para cá também, e aqui embaixo nossos últimos artigos, então os últimos artigos cadastrados também na Satellasoft vem para cá, beleza? Então você consegue acompanhar aqui. E aqui embaixo, caso você queira receber nossos e-mails, você se inscreve na nossa newsletter, beleza? Então aqui, basicamente, vamos pegar aqui um quiz de PHP, tá? Clicar aqui em PHP básico, vai lá para a nossa página do quiz, aqui tem algumas instruções de como que você utiliza. Quando eu clico em iniciar quiz, inicia um contador, tá? Então basicamente a gente escolhe aqui a resposta, então tem a pergunta 1, tem o enunciado da pergunta e tem as alternativas, ó. Então para mostrar uma mensagem e encerrar o script, qual comando é necessário? Close, die ou exit window? Então eu vou chutar aqui que é o die, alternativa B, ó. E aí você vai selecionando as suas respostas aí, lendo com atenção, sem pressa, tá? Você pode fazer quantas vezes você quiser esse cara aqui. Então vamos aqui mais uma vez, olha só. E a gente vem exibindo esse cara aqui, olha aí, de novo. Terminou, como é que faz para mim enviar? Simples, tem um botão chamado enviar respostas e o outro é ver instruções. Aquele textinho que aparece no início. Quando eu clico em enviar respostas, olha só, ele exibe para mim os feedbacks de cada questão, tá? Normalmente com a documentação para você conferir o porquê daquela resposta, tá bem? E aqui no finalzinho ele te mostra, ó, parabéns, você concluiu o quiz, você acertou 4 questões e errou 6. E você levou o tempo aqui de 51 segundos para concluir esse quiz, tá? Aí você pode tentar de novo aqui e jogar quantas vezes você quiser, não requer cadastro, tá bem? Seus dados não são armazenados do banco de dados, é apenas aqui em tempo de execução, tá bem? Então esse daqui é o nosso novo produto, já está disponível para vocês. Espero que você goste, que você aprenda e dá um feedback aqui e você consegue entender mais aqui sobre algumas linguagens, algumas aplicações, tá bem? Então, de novo, na descrição do vídeo vai estar o link para esse cara para você ir lá, curtir ele, praticar aí, aprender um pouquinho mais com a gente, beleza? Espero que vocês gostem, espero que o produto foi feito com carinho para vocês e pensando em vocês. Então a gente se vê na próxima aula.